Essa é química. É grande. É enorme. Esse cabo é um pra vocês mesmos. Ah, é verdade. Eu esqueci de tirar. Eu esqueci de tirar. É pra inspirar. É pra inspirar. Eu sou muito prático pra fazer qualquer coisa. Eu tô mesmo muito rápido. Eu faço antes de chegar na privada. Eu sei o quê? Faço antes de chegar na privada. Quase todo dia. Cara, mas meu nível de ansiedade é tão grande que quando eu vou mijar, eu já dou descarga antes de terminar de fazer xixi. Eu faço isso em banheiro de shopping. Quando eu tô indo lado e eu tô usando cocô Ah, não, não, não. Eu vivo assim, ó. Eu vou fazendo. Quando eu vejo que vai bater na água antes de fazer barulho... Aí eu vou descargar e aí o barulho... Não, eu dou descarga pra não ter que esperar a descarga depois de xixi. Eu já dou descarga enquanto tô fazendo xixi. Pra dinamizar o seu tempo. Não, porque eu sou ansioso. E às vezes quando eu dou descarga não tem medo. Ah, e sobra xixi no vaso. Às vezes sobra, aí tem que dar de novo. Eu perco o tempo. Aí quando você perde o tempo você se caga de nervoso. Eu passo na cara. Fechei. Você cagando. Acabou. Acabou. Eu te amo, viu? Eu te amo muito. Fica bem. Estava usando o celular. Estava usando o celular, mas... Então, aí você acabou de cagar. Eu já saio. Você tira? Tipo, você tá vendo aqui. Pô, o feed do Instagram é maneirão. Eu saio. E aí você termina de cagar e você continua no celular de um tempo. Eu bloqueio e levanto o tempo depois. Você faz isso ou não? Porque a porra... Jura? Todo mundo faz isso, meu galo. Eu sou ansioso. Termina de cagar e continua no celular que você ainda tava terminando de ver. Aquele vídeo, aquele troço. É, fazer o quê? Que eu sou uma peça única que não faz isso. Mentira. Nem cago. Nem cago. Meu tempo no banheiro aumentou em 40% Pois é. Depois do celular. 40. São malucos. Ninguém é que eu não quero ficar no banheiro. Pode abrir aqui? Pode abrir aqui? Pode abrir aqui? Pode abrir aqui? Essa é uma porta sem muita... Oh, não. Aqui não tem nada? Vem essa aqui, ó. Bom. Porque essa tem que ser nem na mesma direção do banheiro de lá, entendeu? Ah, chutando daqui que você tá falando? Não, não. Chutando daqui. Ah, é verdade. Só tem que tirar essa, pode ser. Agora o fundo... É, mas é aqui, essa mesa. Tá atrapalhada. Tá atrapalhada. Tá atrapalhada. Tá atrapalhada. Tá atrapalhada sentada aqui, né, Magal? Não. Então, mas será que eu posso ir fugir dela daqui daqui? É só tirar as coisas da mesa. Não, mas eu acho que não vai pegar mesmo. Se a gente for pegar o... É, mais baixo mesmo. É, mais baixo mesmo. Tá atrapalhada. Vamos fazer aqui então. Vamos só fazer o crédito lá. Tá. Boa Deus. Amor! Oi! Aproveita que você vai embora. Traz pra mim. Tá fofinho. Cortou. Perfeito. Agora foi fechado. Tem gente! Ai, gente! Que isso? Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Tchau. Tchau. Tchau.